Esse vídeo está sendo patrocinado por World of Warships. Fala, galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. E hoje estamos aqui no Terra Filma Craft, onde eu vou construir um barquinho. Exatamente. Não fiz isso até agora, a gente vai fazer um barquinho aqui. Pra quem não sabe, tem um barcão muito maneiro aqui e eu tô com o fim de craftar ele. Então, deixa eu craftar esse negócio aqui rapidinho. A gente vai precisar de três barquinhos. Vamos precisar desses itens aqui. Pá, pá, pá. E um pouco de madeira também. Pra craftar o barco, a receita é simples. É os três barquinhos, duas velas, um lead e pau. Pra fazer as velas, é só lead, um pouco de silk, cloth e dois logs. Então, vamos lá. Então, duas logs. Vamos fazer dois aqui já. Pá, 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 pá. Já faz as duas velas. Ok. Bota as duas velas aqui. As sails, isso aqui. E os três barquinhos. Tá, tá, tá. E temos o barcão. E pra quem nunca viu, esse barco é maneiraço. Olha aqui. Olha o tamanhão dele. Muito louco, né, velho? É mó bonitão. Vamos subir nele. E pra navegar, a gente precisa apertar R. Porque a gente vai abrir as velas. E ele é um barco a vela, diferente dos demais, entendeu? E a gente vai navegando assim. Olha lá, que bonito. Já pensou, mano, se a gente estivesse no mar assim e tivesse outros barcos e tivesse pra batalhar? Que louco que ia ser esse negócio. World of Warships é um jogo de tiro naval que consiste entre um time de navios batalhar com outro time de navios. Ele é gratuito e é pra computador. Esse jogo tem gráficos de alto nível e tem mais de 40 mapas que somados com os climas dinâmicos que ele tem, dá inúmeras combinações diferentes de mapa pra você jogar diversas vezes. Além do que, todos os mapas foram atualizados com uma nova textura e novos efeitos visuais pra água. Que deixaram o mar do jogo cada vez mais parecido com o da vida real. Quase não dá pra fazer diferença. E dentro dos navios que você pode escolher pra jogar esse jogo existem várias classes. Desde um navio comum, como um contra-torpedeiro, que é um navio rapidinho que vai lá pra soltar torpeda na galera, quanto um porta-avião que ao invés de jogar com um navio, você joga com os aviões praticamente. E se você não gostar de jogar em cima da água, tem submarino também. Você pode entrar por barra da água e começar a acertar a galera sem a galera te ver, por incrível que pareça. Ele também tem conteúdo lançado todos os meses, sejam navios novos, cosméticos novos ou até classe nova de navio. E por isso você pode contar sempre com uma experiência nova de jogo toda vez que você joga. Dependendo do seu estilo de jogo, você pode jogar como um lobo solitário, que você vai jogar sozinho e vai se virar sozinho no mundo. Ou você pode também arrumar uma divisão e jogar com seus amigos. E se você não tiver PC, ele também tá disponível pros consoles. Então se você tá gostando de tudo que você tá vendo, tem um link aí na descrição pra você baixar o jogo de graça. E se você usar o código promocional BRAVO, você vai ganhar um pacote inicial de itens que vai ajudar você a iniciar a sua gameplay. Pelo ponto que eu tô aqui, acho que é melhor ir pro ponto C, né? Então, abrir o mapa aqui. Vamos lá. Eu tô jogando com um cruzador, que é o Almirante Abreu, um navio brasileiro. Pus uma skinzinha aqui, que combina um pouco com o Brasil. Eu vejo a amarela aí pra gente lembrar. E vamos dominar o ponto C, né, mano? Acho que é a melhor coisa que eu vou fazer por enquanto. A gente tem um contorpedeiro aqui, isso aqui é outro cruzador, isso aqui é um encoraçado. E a gente não tem nenhum porta-aviões nesse jogo e acho que nenhum submarino também. A opção dos times é parecida. É. O legal desse jogo é que ele... Não basta simplesmente você clicar nas coisas e tal. Você tem que pensar pra jogar. Porque o navio, diferente de um jogador padrão, com FPS, resumindo, é muito rápido pra você reagir. Aqui não, aqui demora. A gente já tem um navio lá. Eu acho que eu posso dar um zoomzão aqui. E a gente tem que pensar no futuro também, como é que a gente vai acertar. Ó, tem mais gente pra cá, pelo jeito. Só que a gente tá sem visão. Olha lá. Deixa eu ver, tá longe, mas eu acho que eu consigo. Tirando que a posição do navio influencia também, em quantos canhões eu consigo atirar? Nessa direção que eu tô, não funciona. Deixa eu tentar... Ó, tem torpedo ali na frente. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade. E eu vou tentar pegar uma posição meio de lado, porque na posição de lado eu tenho mais navios disponíveis. Mais navios não, mais canhões disponíveis. Eu tenho mais inimigos aqui, ó. Acertar ali, ó. Uh, errei. Pra você dar zoom assim, é só você rodar o scroll, você vai dando zoom. Opa! Acertei! Acertou! Deixa eu tentar virar um pouco mais. Pra gente tentar pegar um pouco mais de canhão disponível aqui. Acertei de novo. Boa! E um já foi. Eu sabia que já foi. A gente tem outro navio ali. Tá atirando em mim esse safado. Beleza, acertei ele. Mas ele vai ficar... Ele vai pegar a coisa. A pedra. A cover na pedra. Vamos tentar acertar esse cara aqui, ó. Tirar um pouco na frente. Mais pra frente. Ali tá carregando os canhões, né? Boa. Vou atirar mais uma vez. A gente deve pegar. Pô, atirar uma vida deles. Virar um pouquinho. Uh! Inimigo! Inimigo à frente! Inimigo à frente! Boa! Acho que a gente vai abater esse cara aqui na frente, hein? Mais uma vez, mais uma vez. Aí, foi abatido. Boa, boa, boa time. Deixa eu virar pra cá. Tem mais um vindo de lá, ó. Já vai aparecer, já. Vamos tirar na frente dele. Boa! Estamos indo bem, estamos indo bem nessa. Ó, já foi abatido também. E é isso. Acho que o meu time, a gente dominou bem. Aqui é a área C. Uh! Os caras tão dominando a B, né? Tá, deixa eu virar pra B. É, apesar que eu não tenho visão dos caras aqui, eu tenho. Será que vai pegar na... Ah, pega na montanha, velho. Aí eu teria que manobrar aqui. Vamos tentar manobrar, passar no meio do estreito ali? Não posso bater no navio inimigo aqui. Uh! Pera aí que ele tá aparecendo aqui. Eles vão continuar essa manobra. Vai, mira, mira, mira. Caião, 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 caião. Vai, 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 vai. Isso! Tira o full nele. Boa! Mais um, mais um. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Boa! Eu vou virar, vou virar. Vamos voltar pra posição. Aqui, aí ele tá... Tá bom pra acertar aquele cara. Pegar os... Tô numa posição muito boa pra tirar nele aqui, mas vou atirar com os canhões que dá, ó. Incapacitei o navio. Boa! Vai, carrega, carrega. Boa! Deixa eu ver como é que tá meu navio. Vira, filho. Tô indo pro lado errado, brother. Combinei um pouco a velocidade. Aqui não precisa ficar segurando tanto os comandos de direção por causa que... Se a gente olhar ali embaixo, dá pra ver, ó. Vou acelerar, desacelerar. Eu vou virar também. Ele vai dando os comandos. Apesar que o de virar precisa. Acelerar um pouco. Tá, só tem aquele... É só tem aquele último navio lá, atrás das pedras lá. A gente pode ou ganhar eliminando todos os inimigos ou conseguir uma posição, né? Conseguir pegar a área. A gente tá pegando a área B. Eu vou entrar na área B junto com o meu amigo também. E o último navio que sobrou é o Encuraçado. O Encuraçado é um navio um pouco mais forte, né? Vamos ver se vai pegar. Ah, pegou. Nossa, tá sendo alvejado, rapaz. E foi. Já foi. É vitória. Coisa boa. Primeira partida, já ganhamos aqui. Coisa linda, né, velho? Coisa linda. Ai, ai, ai. Vamos voltar pro porto. Aqui no porto é onde eu posso escolher meus navios e tudo mais. Eu tô com um navio aqui que eu joguei, o Almirante Abreu, que é um navio brasileiro. O que a gente tem de customização e tal? A gente pode, cara, mudar qualquer cor que você quiser. Tem inúmeras tinturas aqui, pinturas pra você colocar. Dá pra colocar a bandeira. Dá pra colocar essa aqui, a camuflagem do Brasil. Eu, particularmente, eu gosto mais quando é tipo bandeira, assim, né? Aí eu gostei mais dessa aqui. Essa aqui eu achei que ficou mais maneira. Mas tem várias pinturas. Inclusive, essa aqui eu acho muito bonita, ó. Essa aqui eu acho muito bonita essa pintura aqui. Que, se eu não me engano, é de algum evento. Como eu disse lá no... Esse jogo tem vários eventos e vários eventos, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos jogar com outro navio agora? Eu já joguei com o Almirante Abreu. Eu vou jogar com os navios que é legal. Vou pegar os navios japonês. Sabe por que eu vou pegar os japonês? Porque, mano, é os navios que tem os navios de anime, mano. É muito da hora, velho. Deixa eu pegar um aqui. Olha lá. Olha aí. Olha que louco. Bonitinho. Tipo, isso aqui é um... Uh, isso aqui é um encuraçado. Os três são encuraçados. Ah, tem que pegar o roxo, né, velho? Tem que pegar o roxo. Isso aqui dá até pra mudar a pintura, mas acho que... Não faz sentido, né? Vamos deixar esse aqui no zão bonitão. Inclusive, se a gente quiser, a gente pode mudar até o nosso... O nosso... Comandante. A nossa comandante é essa... A Congo. Eu vou pedir desculpa pra todo mundo que curte anime e tal. Eu não sei, faço a menor ideia de quem que é. Mas eu sei que tem outros comandantes, inclusive. Tem os outros comandantes de anime aqui também. E tem os comandantes mais realistas também aqui. Então depende do jeito que você vai jogar, do jeito que você quiser. Você pode mudar o componente. O comandante. O comandante em si, ele tem algumas habilidades também que você pode mudar. Aqui, inclusive, eu posso escolher as habilidades, ó. A gente pode escolher o que a gente quer. E você pode ler as habilidades e tal. Depende do estilo de jogo que você quer. Tem algumas coisas um pouco mais defensivas. Algumas coisas um pouco mais ofensivas. A customização do jogo é insana. Tem muita coisa pra você fazer e ela é bem complicada. Então eu vou montar uma build aqui rapidinho. Vou levar esse navio pra mais uma batalha. Tá, então vamos começar a gameplay aqui, ó. É o mesmo modo de jogo. A gente tem três áreas aqui. Como o nosso time tá dividido em três, três, três. Eu entendo que eu vou pro meio, né? Então eu já vou colocar um ponto. Ele entra em piloto automático. Facilita a minha vida pra jogar. Então o navio já começa a andar. A gente consegue ver o time inimigo aqui em cima. Tanto o nosso time quanto o time inimigo. Toda vez que é um triangulozinho, ele é um contra-torpedeiro. A segunda símbolo ali, que tem um cortezinho no meio, ele é um cruzador. Que é um navio que eu tava jogando na outra. É um navio mais mediano. Ele é rápido, ele tem uma boa vida. E ele tem bastante poder de fogo. O contra-torpedeiro é muito rápido. Ele tem pouca vida e muito poder de fogo. E agora eu tô com o Coraçado. O Coraçado é um navio mais tancão. Ele também tem muito poder de fogo. Ele demora um pouco mais pra regar as coisas. Só que o estilo de jogar com ele, eu acho que às vezes vale a pena ficar um pouquinho mais de longe. Porque se não me engano, as armas dele são um pouco mais longas também. Esse navio especificamente, ele tem quatro canhões. A gente consegue ver ele aqui embaixo, ó. A gente consegue ver inclusive a vida do nosso navio aqui embaixo. Tem ali também um mapa do navio visto de cima. Um esquemático do navio. Se você olhar ali, eu tô com o canhão 1 e 2. Eles estão na mira. Se você olhar, o 3 e 4, eles estão virando. Inclusive no meio da minha tela eu consigo ver. Tá vendo? O 3 e o 4 indo. Ou seja, nessa posição que eu tô, eu não consigo atirar com os quatro navios. Eu teria que virar um pouquinho mais pra cá, ó. Mais pra cá, olha os quatro ali embaixo. Tão tudo verdinho. O navio dessa posição, na onde eu estou mirando, eu consigo usar os quatro canhões ao mesmo tempo. Então é isso que você tem que pensar. Sua posição do seu navio em relação ao navio inimigo. Como é que você vai fazer pra trabalhar isso? E como é que você vai conseguir fazer pra usar o maior potencial do seu navio? O encuraçado tem uma outra característica muito importante também. Ele demora um pouco mais pra recarregar. Então os tiros são muito fortes, só que ele demora mais pra recarregar. Então você tem que ficar ligado nisso também. Às vezes é uma boa pegar uma posição mais... atrás de algum cobre, alguma coisa. A gente tá vendo ali, ó. Ali tem um contra-atropedeiro. Se eu apertar X eu consigo mirar nele, né? E... Vamos pra cima. Vamos pra cima. Tem outro encuraçado ali no fundo, que tá na fumaça. Essa fumaça aqui quem solta o contra-atropedeiro também. Deixa eu tentar... O encuraçado é um pouquinho mais lento. A gente tá full velocidade e ele é um pouquinho mais lento. Agora sim. Agora acho que eu vou ter posição pra acertar ele. Deixa eu ver se... Boa! Tem muito dano! Muito dano! Consegui atirar de novo? Consegui atirar de novo? Eu errei essas outras. Ele tá carregando agora. Tá vendo que a bolinha tá rodando? Então a gente tá recarregando. Mas ele tá... Morto. Eu falei, tá com pouca vida. Tá morto já. Tá, deixa eu ver. A gente tem um encuraçado ali na frente também, ó. Ih, aqui, ó. Tá vendo, mona... Olha, demora pra virar. Tá vendo? Demo... Ai! Ai, ai! Tô pegando fogo! Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Aperta a T pra reparar, mona, viu? Eu tenho que sair daqui porque eu tô tomando daninho. Eu tô pegando fogo. Como é que eu faço pra parar mesmo? R, R, R. Repara o fogo, é verdade. Pronto, apaguei o fogo. Tem que ficar ligado nisso também. Nossa, tem um inimigo aqui na frente. E eu olhando pro outro lado. Vai, caião, vira. Caião, vira. Eu só consigo atirar quando o caião chegar na posição. Boa. Aí, tomou. Deixa eu continuar andando. Não vou ficar parado, senão vou tomar. Boa, nossa, o meu time me ajudou. Eu me enfinei numa posição não muito boa aqui. Eu tô tomando dano. O que que é isso aí? Peguei anti-aérea. Abatido. E eu tô pegando fogo. Eu sigo pegando fogo. Mas minha vida tá boa ali. Eu tô com metade da vida ainda. Tá tranquilo até. Tá. O nosso navio, o navio que tava me atacando... Desacelera, desacelera que eu vou bater. Ah, eu vou bater! Socorro! Tá, mas o navio que tava me atacando foi de base, né? Meu time conseguiu abater ele. Ai! Eu atolei, velho. Quase atolei. Ainda bem que não dá pra atolar, né? Tá, vamos manobrando devagar o navio aí. Agora eu vou mandar pra frente de novo. E ganhamos! Coisa boa, né? Essa aqui foi meio... Mais tranquila pro meu lado, né? Eu não sou muito bom de encuraçado, não. Cruzador é mais... Encaixa muito mais com o jeito que eu jogo, né? Por causa que eu consigo acertar mais. Apesar que eu dei bastante dano, cara. Eu dei bastante dano, velho. Mais uma partidinha com a melhor gente abrir o brabo aqui com a skinzinha braba. Vamos fazer o seguinte. Ah, essa batalha é diferente. Essa aqui a gente tem que manter dominada essa área ou dominar a área ao contrário. Cara, como eu tô aqui perto, eu vou defender. Então vamos pra nossa área. Ou qualquer coisa eu vou avançando pelo meio das ilhas. Vocês veem a diferença do encuraçado pro cruzador? O cruzador já é mais rápido. Ele responde mais rápido nas manobras. Os canhões também respondem mais rápido. Apesar dele ter mais canhão que o outro navio, os canhões desse cara aqui são bem mais fracos que o outro. Mas ele atira um pouco mais rápido. Então não... Mas como eu falei, é a questão de se adaptar com a gameplay de cada tipo de navio. Eu nem me meto com o contra-etropedeiro. O contra-etropedeiro é muito bom. Só que não encaixa em nada com a minha gameplay. Então você consegue ter um navio que se adapta com você, hein. Isso que é legal também. Uma coisa que eu gosto desse jogo também são os detalhes dos navios, cara. Toda vez que eu jogo eu fico impressionado. É muito bonito, velho. A água, os detalhes, as ilhas e tal. Entendeu? É tudo muito bonito. Eu posso apertar shift também pra conseguir vir pra essa mira direto, em vez de rodar o scroll. Facilita um pouco. E a gente pode atirar nesse cara já. Eu vou atirar um pouquinho pro lado que ele tá vindo pra cá, ó. Vamos ver se vai pegar. Pum! Pegou um, né? Pegou mais um. Ué, tá ficando de lado pra mim? Já foi de base, mano. Tomou muito tiro, rapaz. Ué, tem um... Tem inimigo pro lado ali. Nossa, lá atrás os caras tão brigando, velho. Ué, tem um contra-etropedeiro aqui na frente. Tá na minha frente aqui, eu tô deixando passar, velho. Atira na frente esse bicho é rápido. Olha lá, pegou. Pum! Tem que atirar muito na frente. Tá vendo a velocidade desse cara? Ó, mais pra frente ainda. Tão muito pra frente agora. Eu tomei tiro. Tomei tiro de alguém. Nossa, o contra-etropedeiro é muito rápido, velho. Deixa eu ver se vai pegar agora. Ai, peguei. Deixa eu trocar por uma bala de perfuração. Vai, torpei da frente. Ah, não, tá de boa, tá de boa. Não tá na minha direção, não. Acelera, acelera. Cheguei, cheguei na posição que eu tava. É, eu tô de frente pros caras ali. Mas pelo menos três, três dos meus canhões estão... Olha, acertei meu amigo, velho. Nossa, mano. Acertei meu brother, velho. Que vergonha, mano. Coitado do meu amigo, mano. Cara, pior que eu tô com mais medo desse contra-etropedeiro do que do outro ali. Olha, ele parou, cara. Tirou mais pra cima. Recarrega, recarrega. Ai, ele tá vindo na frente de mim. Jogou. Ai, explodiu. Boa. Ó, tem um outro rapaz aqui. Eu vou começar a virar pro lado. Pegar ele de lado pra ver se a gente consegue um pouco mais de canhão. Ué? Ai, eu vou bater na ilha. Ai, eu sou um péssimo motorista. Drifita, drifita, drifita. Vai dar bom? Ih, bati. Drifita, 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 drifita. Socorro. É muita coisa fazer ao mesmo tempo. Atira. Agora vira. Vai pra frente. Atira. Pegou, pegou. Atira. Pegou. Nossa, agora a briga tá franca aqui. Tá quase, tá quase. Ai, ai. Ai, ai. Foi. Abatido. Eu tô tomando um tiro lá do fundo, lá. Destruído. Tá, tem inimigo pra lá e tem inimigo pra cá. Vamos dar volta o navio afundado ali. Não, eu vou passar direto, nem vou virar. Eu já vou ficar de lado pra ele já. Tá recarregando os navios, os canhões. Canhão 6 vai atacar também. Boa. Pegou. balaço. Boa. Boa. Batido. E tem mais um inimigo aqui na frente, ó. Tá quase, tá quase. Vai, vai, vai. Carrega, 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 carrega. Explodiu. Pum. Nós destruímos um cruzador inimigo. Tá, falta mais um inimigo só, que é aquele inimigo que tá lá atrás. Consigo acertar ele? Consigo. Nossa, ele bateu no navio no afragado, velho. Tá enroscado. É a hora. Bora, time. Tá pegando. Meu amigo muito louco passou lá atrás dos caras. Agora já era. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Recarrega. Boa. Boa. É isso, velho. E mais uma vitória. É isso. Nossa, velho. Eu acho que eu dormi aqui, mano. E é, eu tive um sonho que tava um monte de barco batalhando realmente. E na verdade, galera, tudo isso foi uma brincadeira pra vocês conhecerem o World of Warships. Então muito obrigado ao World of Warships por patrocinar esse vídeo. E pessoal, não esquece que tem o link aí na descrição pra você baixar o jogo se você gostou do que você assistiu. E não esquece de também, se você estiver criando sua conta, usar o código BRAVO pra ganhar um pacote inicial maneiraço pra você começar a jogar. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, hein? Fui! Um grande abraço. Um grande abraço. E aí Se inscreva no canal.